Estilo que está no game chapa Dizendo tudo que elas querem ouvir Estilo foi com a timeline chata, gata Porque não é só cantar pra subir Remita-se enquanto o tempo passa A mulher tá do cara Vai melhor agora, remata o sessão daqui São mais insano Mano seu freestyle horroroso Esses dois de Eduardo É um pião de horroroso Cê tá dividindo um moleque horroroso Aí, freestyle envolvido Seu pai tá despereto, tá desaparecido Eu tô chegando no freestyle agora Eu tô suave, desaparecido Cê tá ligado irmão Que você tá fugido Suja paixão de brincadeira O que dizia aparecer de você mano Foi só tua beleza E eu não ando ando vou além Mas você tá com medo do Eduardo E você não come ninguém Aí, você tá com medo da nossa Tá ligado? É um burrito Dividindo a mulher com um amigo Aí, aí, cê fica reprimido Não ganhando nem resposta Eu como ninguém Quer dizer que o teu crime turma não conta? Caralho Aí, eu faço o outro dia Olha o nível do cara na batalha Mandar a pederastia Tá perto de mim Você tá perante Só manda a pederastia Que na rima não garante Só manda a pederastia Cê tá ligado ao vagabundo Que eu vou chegar no clima Só manda a pederastia Enquanto ele aí Na batalha manda o seu povo comido Muito legal Muito engraçado Nem tem tudo que fizeram no ataque Provisado Aí Rapaziada, olha só Não, não O mic não Tá horrível Tá com mau contato Na hora de passar Tá ligado? Eu tô falando Tá funcionando perfeitamente Rapaziada aqui de trás Eu tô falando Eu tô falando Eu tô falando Eu tô falando Pararam de falar com a Ra Ela tem que focar La... Fua... 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 X Steel E aí, eu volto, aí, eu vou fazer um verso que é capaz Rapaziada tava gritando e a cruz é dois reais Aí, no verso você alucinamenta Só que a culpa de brigadeiro aqui é um e cinquenta Um e cinquenta Aí, 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 aí É um e cinquenta, desenvolvendo Você tá tão nove e nove e tudo tá comendo Aí, você tá ligado, você não vacila na mensagem Mano, tua casa cai Zero e do centro também é de graça pra poder achar teu pai Aí, você tá ligado na rima Agora eu chego e prospero É um e cinquenta, você tá ligado Eu vou chegando no freestyle incorporado Só que você tá ligado pra ser essa resposta Vai com meia milha, tô arranhada Ela paga quatro pra tu ir embora Aí, rima dos outros, você não vai na batida Eu acho que foi isso que acabou com a tua vida Aí, cês tão vendo, perante o Young Jogar topog vai pra ir rimar aqui no tanque Ah, 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 ah Ó, ó Os dois ganham o meu pai Eu sou verdadeiro O pai desse aqui tá preso e o desse é açougueiro Pete sacanagem Pete sacanagem Meu pai é açougueiro, não se ajoelhe Tu não sabe a profissão do seu pai porque tu não conhece ele Pete sacanagem Como agora o Fissoli tá trancando, eu chego pra matar Se é que cê quer chamar de preto, não improvisado Nelson Mandela também na preta, foi um revolucionário Se é que cê é interno, cada vez que eu faço Por isso meu parceiro, eu vou honrando os meus traços A gente tem que dar uma espelha, não tem que ir embora Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Direção ao público, cara Tá fodido Iê, 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 iê Deixa eu pedir um barulho aqui enquanto cê vai testar aí Um, um, um Olha, cara, quero saber o que é o seguinte Pra todo mundo Tá bom? Pra todo mundo nascer tem que ter papai e mamãe Se achou, se não achou, o que que faz? Todo mundo tem papai e mamãe, sabe? Tô testando, né? Tô testando e vai testando. Comecei que era Mr. M. fazer umas coisas no mundo Que? Caracardo! Qual é o seu barulho? Vamos decidir Mar rosado e oponí Acho que tá bom Ah tá Mamãe para alto e muito barulho para Donk, Yang Mão para alto e barulho para a Kirush Magneta Mão para a Kirush Magneta Young Dog Kirush Magneta vai ficar agora na próxima frente Diretamente